Bom dia meninas, meninos, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem. Então, hoje eu vou fazer mais um vlogzinho. Hoje vai ser um vlog da rotina da minha quarta-feira. Eu levantei agora há pouco, vou arrumar a cama aqui. Hoje eu estou começando aqui no quarto do meu filho. Vou dar uma arrumadinha no quarto dele. Vou fazer um cafezinho primeiro, né? Antes de começar a trabalhar, porque eu tenho que tomar um café primeiro. Pra me dar uma animada, né? E hoje, no caso, igual a minha cozinha. Eu já tinha comentado, a minha cozinha. Eu tenho uma cozinha aqui dentro, né? Que fica os meus enfeites. E ali eu deixo aquele cooktop de indução. Que no caso, pra fazer um cafezinho, algumas coisas mais rápido. Mas cozinhar no dia a dia, a bagunça eu faço mais lá na minha varanda. Eu tenho uma varanda que lá eu tenho um outro fogão. E lá que eu cozinho, as bagunças de vasilha, eu lavo tudo lá. Por que que eu faço isso? Porque por eu ter muitas coisas miudinhas, muitos enfeitinhos, eu prefiro assim pra não dar muita gordura nos meus elétrons, nos meus enfeites. Como se diz, o trabalho é dobrado. No dia de faxinar, já é difícil que você tenha que limpar peça por peça. E quando acumula gordura, ainda fica mais difícil. Aí, por isso, eu procuro cozinhar lá fora, que a fumaça fica lá e não engordura tanto. As minhas cores. Eu espero que vocês gostem aí do vídeo e vão me acompanhando aí. Vão começar mais um vlog. Então, eu vou começar. Eu vou dar uma virada na câmera e vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Tá? Só um minuto. E aí Tchau. 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 Então meninos, eu dei uma parada na lavação de vasilha lá, que hoje pro almoço, eu vou fazer uma coxinha de frango na minha airfryer, que eu vou fazer ela assada. Eu gosto muito de frango assado, né? E agora... Não, tá tudo ruim, pera. Tchau. 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 deixei a minha coxinha marinando um tempo, deixei só uma meia hora tá, não deixei muito tempo hoje não que eu tô com um pouco de pressa, aí como eu tô sozinha hoje, tá só eu em casa, meu filho não tá em casa, eu vou fazer, assar só umas duas e já vou deixar umas duas guardadas temperadas, na hora que ele chegar eu asso pra ele, a minha fritadeira eu já deixei ela aquecer por 5 minutos, ela já desligou, ela já tá meio quente, tem que ter cuidado, aí agora eu vou colocar pra assar, né, aí eu vou colocar só umas duas, agora, meu filho não tá aqui agora, eu vou assar só pra mim, aí na hora que ele chegar, eu faço pra ele, isso aqui é muito bom gente, uma salvazione, vou pôr aqui, como é uma coxa maior, eu vou deixar uns, eu gosto de deixar uns 25 minutos, aí vou virando e conferindo, se precisa, precisar mais tempo, a gente volta depois, tá, vou deixar assado, depois eu mostro o resultado pra vocês, Então, meninas, tô voltando aqui agora, porque tá quase, já tá na hora de desligar, tem, deixei 25 minutos, tá, aí ela desliga e faz um barulhinho, aí eu quero vocês verem, viu, escutou, mas vamos ver como que ficou, vou tirar aqui, aí gente, assadinha, Quem gosta de um franguinho mais claro, pode deixar menos tempo, eu deixei 25 minutos, eu gosto dele mais, bem assadinho, né, vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês agora, como ficou nosso franguinho, Aí, amores, ficou assim, tá vendo, olha pra vocês verem, fica bem assadinho, olha, bem assadinho, tá vendo, agora, eu vou dar uma parada, vou almoçar aqui rapidinho, pra mim continuar o serviço, né, vou almoçar, até daqui a pouquinho, vou continuar, beijo gente, até daqui a pouco, tchau, é, tô continuando o trabalho, tô aqui, A gente quer trabalhar, mas sempre tem uma pessoinha em todos os cômodos que eu tô limpando, agora tá aqui, ó, brincando com o varal, adoro brincar, ouve varal, tô lavando ele, fica atrás de mim, fazendo gracinha, olha, não, parei só pra filmar pra vocês, ele brincando, é um desassecado, muito bonitinho, eu soltei o varal, eu coloco mais na hora de botar, colocar a roupa pra secar, aí eu não tô lavando roupa, eu solto ele, Aí, essa belezura fica aí, fazendo gracinha, brincando com o varal, ó, Tá brincando com o varal? Você tá fazendo? Bagunça? Olha que gostoso, gente, tô limpando aqui, lavando minhas luzelinhas, e a chuvinha tá caindo, tá? Ô benção, muita chuvinha, pra poder dar uma refrescada, olha, que delícia, muito bom, né? Então, amores, Aqui, ó, já limpei o fogão, já tá limpinho, eu gosto de colocar esse papel alumínio aqui, tá vendo? Pra proteger o fogão, porque no dia que eu, que eu lavo, for limpar o fogão, fica mais fácil, ele descartava, deixa aqui uma semana, troca e já vai fora, fogão tá limpinho, Lavei uma trilha de vazio, tinha umas vazio que tava guardada ali, por fora, e tava empoeirada, nem tava sujo, mas tava empoeirado, eu lavei, Isso aqui tem muita vazio, falta de armário, eu vou colocar em cima de um balcão que tem lá, ali na dispensa, ela vai empoeirando, aí hoje eu tirei, lavei, pra tirar as poeiras, agora eu vou dar uma lavada no chão, né? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou fazer um bolinho. Aí eu vou fazer de massa pronta. Vou fazer aqui na minha batedeira. Tá cada um cilindro aqui. Já separei os dois ovos. 150 ml de leite. A forminha já tá aqui, um tá desfarinhada. Aqui é a massa. Tô usando essa massa, vi uma aqui, ó. De bolo. Bolo festa que é o que eu tenho ali. Aí eu vou fazer pra gente. Já coloquei a farinha aqui, né? A massa pronta. Já coloquei os ovos, o leite. Agora eu vou colocar pra bater. O bom é que essa batedeira vem a tampa, tá vendo? Olha como ela é linda, olha. Amo essa batedeira. Ela é planetária. Aí agora eu vou ligar e tem essa tampinha no espirro. Aí vamos ligar. Ligar a tomada, né? Se não tem jeito. A massa bateu. Tirar agora. Tá vendo? A massa ficou ótima. Agora eu vou tirar. Coloquei, eu já tinha untado, né? A forma agora. Vou despejar na forma e colocar pra passar. Nosso café da tarde, lanchinho da noite. Nem digo café da tarde, né? Isso aqui é mais pro lanche da noite. Hoje eu não tô muito animada a mexer com a jama. Meu filho chegar, já deixou. Já tem comida pronta. Passa um pratinho. Põe no micro-ondas e ele esquenta. Só a única coisa que eu vou fazer é assar as coxinhas dele que já tá guardadinho na geladeira, temperadinho. Vai ficar fácil, né? Adoro um bolinho quentinho. Eu tenho uma padaria de frente de minha casa, gente. De vez em quando, quando eu tô com pressa, eu compro. Às vezes, se eu não tiver com vontade, preguiça de fazer alguma bolo, alguma coisa, compro lá. Mas, quando eu posso, eu gosto de fazer. As coisinhas feitas em casa é muito bom, né, gente? Além da economia e... Sei lá, né, eu acho que é gostoso, né? Aí. Bolinho pronto. Agora vamos amassar. Vamos colocar assar agora, né? Colocar assar. Coloquei pra assar. O horno já tá quentinho. Deixei 180... No... 180 graus. Esquenta e... Aqueci o forno por 5 minutos. Agora eu deixo assar. Daqui a pouquinho, quando tiver pronto, a gente... Eu mostro pra vocês. Então, amigos. Mostrar pra vocês o resultado. Depois de limpinha a minha varanda. Vocês viram a situação que tava no início, né? Como eu já falei. Aqui que eu faço comida. Aqui que eu cozinho. É como se eu tivesse duas cozinhas. Aqueles olhos brilhando lá é meu gato. Como se eu tivesse duas cozinhas. Uma que fica organizada, com meus enfeitinhos. E essa aqui que é pra bater o dia a dia. Pra lavar as vasilhas, pra fazer o almoço. Como eu falei, eu não uso tanque. Mas eu não lavo roupa, não lavo pão de chão. Nada nele. Aquilo ali é só pra vasilha. Lavar um arroz. A área de lavar roupa, eu tenho minha máquina. Em outro lugar, onde tem outro tanque. É onde eu lavo pão de chão. Essas coisas. Então, deixa eu mostrar depois de limpinho. Vamos ver aqui. Dei uma lavada na minha pedra. Limpei o chão. Olha, ó. O chão tá limpinho. Olha. Olha lá. Brilhando. Fogão limpinho. Aqui ficou assim, ó. E a chuva caindo, olha. Olha, gente. Que lindo. A chuva. Aqui ficou assim. Vou ter um paninho limpo. Meu fogão tá limpinho. Coloquei um paninho. Coloquei esse paninho aí. Coloquei um tapetinho. Aqui ficou meu gás. Olha, meu gatinho. A mesa. Aqui eu sempre deixo aqui fora uma garrafa de café. Eu tenho duas garrafas. Uma que fica lá dentro e deixa essa aqui fora. Pro dia a dia. O tanque tá limpinho. E é isso. Tá prontinho, limpinho. Então, amadas. Agora eu vou finalizar nosso vídeo. Eu vou tomar meu cafezinho. Vou mostrar aqui. Vou tomar o leitinho conescal. Bolinho que eu fiz aquela hora. Que vocês viram no vídeo. Isso aqui é umas broinhas, gente. Não sei se vocês conhecem. Comprei na padaria ali. Vou fazer um lanchezinho agora. Então, esse aí é meu lanche. Hoje eu não vou jantar. Não vou fazer janta. Eu só vou fazer um lanchezinho de leve aqui. Comer um bolinho. E vou descansar. Como vocês viram, eu limpei o quarto. Limpei a varanda. Peguei umas... Tinha muitas vasilhas que estavam guardadas na dispensa empoeirada. Então, assim, de vez em quando a gente tem que tirar tudo e lavar, né? Quando eu vou usar alguma panela, alguma vasilha que tá lá na dispensa, que tá exposta. Eu lavo sempre toda a panela antes de usar. Porque, como você sabe, a bactéria fica no ar. Dei uma organizada. Dei uma limpada no meu fogão. Aí, tá tudo limpinho agora. Esse foi o meu blog aí de quarta-feira. No meu dia a dia de quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá uma força pro canal. Curte. E Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um ótimo descanso. E breve, breve, vou gravar mais vlog, mais vídeos pra gente. Um beijo grande. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, gente. Tchau, fica com Deus, tá?